Então, pessoal, boa noite. Muito bom que vocês puderam vir participar. A nossa atividade de hoje é bem específica para o grupo de agronegócio, mas a gente estendeu o convite para os alunos de agropecuária e de meio ambiente. E, uma parte, a ideia é que a gente faça mais uma outra atividade do componente sobre legislação e políticas agrícolas. Então, nessa nossa primeira atividade, nós vamos conversar com o Gerailto e esperamos que dê certo para o Ayr também vir participar. E eles vão comentar com a gente a respeito do impacto que está tendo da pandemia para a agricultura familiar e as ações, como nós estamos vendo legislação e políticas agrícolas, política pública, quais foram as políticas que vieram, que foram implementadas, que puderam amenizar esse impacto? O que ainda pode ser feito? O que poderia melhorar para que a agricultura familiar não sofra tanto com a pandemia? E a gente lembrando que não só a classe da agricultura familiar, que quando a gente fala de alguma ação, alguma política pública para a agricultura familiar, lembrando como produtora de alimentos e que a ação que é gerada para a agricultura familiar, ela tem um impacto em toda a sociedade. a gente pensar nessa questão da agricultura familiar ser a grande produtora de alimentos que fica na mesa do brasileiro. Então, o Gerailto está com a gente, quero agradecer primeiramente por ter aceito o convite e estar aqui conosco e falar contigo. O Tiago também quiser falar alguma coisa antes? Só agradecer mais uma vez ao Gerailto, que gentilmente aceitou o nosso convite, aceitou o convite da professora Josiane. E aquilo que eu falei no grupo, nos grupos de agronegócio, esse é o momento, esse componente é o momento para nós entendermos, por exemplo, por que o arroz deu essa disparada. Está tudo dentro desse contexto. Tudo o que a gente tentar entender, o que está acontecendo no Brasil atual em relação a esse aumento bruto do preço dos alimentos, tudo passa por política pública, não é só questão de, ah, houve uma quebra de safra, houve... não é só isso. Os fatores estão muito mais complexos, envolvem questão de política pública e as legislações. Então, o Gerailto, que tem aí espertinhas na área, vai nos falar um pouco sobre a situação que eles vivem no momento. E aí, como a professora Josiane comentou, o objetivo é termos uma próxima live para que a gente ouça os representantes do governo estadual, para eles não se passarem o que o governo do estado de Goiás, um representante do governo do estado de Goiás, possa conversar com a gente e nos diga o que o governo de Goiás tem feito nesse momento de pandemia para auxiliar os seus produtores. Então, a gente tem a voz do Gerailto, como representante dos produtores, e depois teremos a voz de um representante do governo, para a gente dar espaço para todo mundo falar, né? Mas, assim, é como eu falei no grupo, esse problema é fundamental para voculio técnicos de agronegócio. O Bonaldo está aí, o Bonaldo é nosso aluno de meio ambiente, mas ele sabe a importância que a agricultura familiar tem no Brasil e a gente, vocês como futuros técnicos em agronegócio, é mais ou menos, é isso com o que vocês vão trabalhar. Tem produtor que não sabe o que ele tem direito, tem produtor que não sabe o que está acontecendo, ele está perdendo oportunidades, ele está perdendo possibilidades, né? E essa informação tem que chegar no pequeno produtor. E é vocês, futuros técnicos em agronegócio, que serão os responsáveis por isso. Então, é isso. Gerailton, fique à vontade, agora o microfone é todo seu. Obrigado, Tiago, obrigado, José Anny. Eu estou bem à vontade, bem tranquilo, para a gente fazer aqui um bate-papo, né? Primeiro, me apresentar, meu nome é Gerailton, eu sou hoje o coordenador-geral da Federação da Agricultura Familiar no estado de Goiás, da FEDRAF Goiás, e sou assentado da reforma agrária no município de Caiapunha, a 345 quilômetros de Goiânia. Então, a gente tem um trabalho aqui no estado com os agricultores familiares, com as famílias que lutam pelo acesso à terra. Então, a gente tem um trabalho direto com esse público. Quando fala agricultura familiar, estão falando dos agricultores familiares tradicional e dos agricultores familiares assentados também da reforma agrária e do pré-fundiário. Pois bem, eu acho que é um tema importante para a gente dialogar, e aí eu quero que a turma fique à vontade, para fazer as interferências, fazer perguntas, fique à vontade e fazer aqui um bate-papo. Bom, primeiro, acho que dizer da questão desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia que vem causando muito transtorno para a agricultura familiar. Então, o agricultor familiar é aquela pessoa que geralmente tem ali o Cumpade, tem a Cumade, de no final do dia que é ir lá na casa do Cumpade, tomar um café, comer uma canela amarela. Então, assim, é essa relação, a relação humana mesmo que existe dentro da agricultura familiar, de visitar, de conversar, daquele abraço. E esse momento, ele é muito difícil para nós agricultores familiares, porque tira essa relação humana. Isso é um ponto que marca na agricultura familiar, nas pessoas que lhe dá nesse momento dia a dia. Segundo, a segunda questão causa um impacto muito forte na questão econômica. A agricultura familiar vive do seu trabalho do dia a dia, o que ele produz, ele comercializa e se mantém. Primeiro, ele produz para si, para a família, e em seguida ele produz para a questão do mercado. E a maioria dos agricultores familiares realmente comercializa nas feiras, ou de porta em porta. E aí, esse momento causa um impacto muito forte na questão econômica. Então, a tecnologia que está aí disponível para a sociedade como um todo, o agricultor familiar tem muita dificuldade ainda de manusear esse sistema, da comercialização online, das reuniões, desse processo. Então, ele tem muita dificuldade. Se não tem uma pessoa para assessorar, para orientar, para fazer isso, ele acaba ficando perdido. Consegue mandar uma mensagem, fazer uma ligação, consegue fazer umas coisas, mas na hora de colocar os dados, discutir essa questão, abaixar um aplicativo, Então, esse é um grande desafio que existe na questão da agricultura familiar com relação ao sistema que nós estamos vivendo hoje, com relação à pandemia. E dentro dessas questões, nós sabemos que muitos agricultores familiares ainda são semi-analfabetos. Eles não conseguem ter muito acesso a essas questões. Então, tudo isso vai chegar no momento que nós vamos ter de retomar um processo de formação das pessoas no campo com relação ao sistema que está colocado para nós com relação à tecnologia. A gente nunca preocupou com isso. Achava que não ia chegar a esse momento. Então, a gente sofre muito nessas questões. Dentro disso, nós temos grande desafio com relação às políticas públicas. Então, assim, até mesmo antes da pandemia, a agricultura familiar era vista como depois. quando vai discutir o Plano Sapa, essas questões, acaba pensando primeiro no montante maior para o grande agronegócio e depois vem para os pequenos repertórios, para os pequenos grupos menores que produzem com menor escala para ver o que é possível. Então, a gente só basta olhar nos lançamentos do Plano Sapa e a gente vê essa diferença. e, ao mesmo tempo, a gente percebe e a gente vê e os números mostram isso que a agricultura familiar hoje no Brasil ela detém uma média de 20% a 25% das terras. Essa é a média que tem a agricultura familiar. ao mesmo tempo ela produz 74% de alguns alimentos que vai para a mesa do Público Brasileiro. E quando se trata de políticas públicas então a gente vê a grande diferença. Pensa na questão do recurso ao mínimo para a agricultura familiar e aí nós entendemos que a agricultura familiar de fato produz para sustentar a nação. Estamos aqui dizendo que o grande agronegócio não é importante ele é importante sim para a divisa para a exportação para o mercado mas os poderes públicos deveriam olhar mais com relação à agricultura familiar. E aí eu costumo dizer muitas vezes assim faço algumas comparações a agricultura familiar hoje deveria ser não pode dizer que tem de ser mas deveria ser uma das categorias mais importantes do mundo não sendo a melhor mas sendo uma das porque se nós olhar se os médicos hoje fizeram a greve durante um ano muita gente claro que vai vai falecer vai morrer mas muita gente vai sobreviver se os professores se as os farmacêuticos o pessoal fizer uma greve geral durante um ano a gente sabe que muitas pessoas vão ter dificuldade poderá ter a sua vida vai perder a vida mas muitos vão sobreviver agora se a agricultura familiar parar de produzir o alimento que vai para a mesa do povo brasileiro a gente sabe que a sociedade vai morrer e aí a gente olha para o lado das políticas públicas os poderes os governos que existem ele não vê esse lado não olha essa realidade não dá um incentivo para o agricultor familiar continuar produzindo e aí não é apenas produzir mas produzir um alimento saudável um alimento que gera vida que sustenta a vida então acho que é nesse sentido que nós entendemos e compreendemos que a agricultura familiar ela precisa ser mais valorizada com relação às políticas públicas com relação a uma categoria que existe de organização tá certo a outra questão existe algumas questões interessantes que já foi muito difícil mas está avançando e a pandemia ela força isso né por exemplo a gente olha a importância dos programas sociais que existe por exemplo um PAA por exemplo um PNAE né e ao tempo a gente vê que o PAA ficou tanto tempo sem operar sem operacionalizar teve de acontecer uma pandemia dessa para retomar na verdade para haver a retomada da discussão do PAA que é um programa de aquisição de alimentos então assim acho que precisa dos governantes entender isso entender esse cenário né da agricultura familiar e valorizar isso valorizar não estamos pensando em outras coisas a não ser simplesmente disponibilizar a política pública para essa categoria se nós olharmos hoje por exemplo uma política que é fundamental e ele é é necessário é a terra né uma terra pública uma terra de qualidade uma terra que vem né somar na agricultura familiar e ao mesmo tempo a gente não tem hoje essa terra né nós temos uma terra estadual fragilizada né com muita dificuldade vários hospitórios em muitos municípios alguns municípios conseguem desenvolver a consação mas se nós olhar de fato mesmo eu diria que hoje 60% dos escritórios da Emater em Goiás por exemplo ela está apenas com uma secretária ou com alguém lá para atender ou para anotar um recado não tem um técnico não tem uma equipe para elaborar projetos para dar assistência até que nós de fato precisamos na agricultura familiar para ajudar na elaboração do PAA elaboração do projeto de comercialização na organização das feiras então assim infelizmente a agricultura familiar acaba tendo um grande desafio ela e eu costumo dizer que ela sobrevive de teimosa o que é é uma categoria que existe desde o início dos tempos né ela vem se organizando se modernizando e adequando com a tecnologia que existe mas ainda é muito pouco né para a agricultura familiar poder garantir alimentação não só apenas 74% mas chegar a 100% e nós temos capacidade a agricultura tem capacidade de produzir para atender toda a demanda que existe no Brasil e fora do Brasil né então acho que nós precisávamos apenas de algum apoio melhor né um incentivo melhor das partes governantes pensar essa essa categoria como de fato produtora de alimentos tá certo então trago um pouco isso aqui e deixo né a turma vontade para perguntar para discordar para a gente fazer aqui um bate-papo Josiane Obrigada Geraito gente diante do que ele falou quais assim a igual teve achei interessante que teve um aluno que colocou que não tinha pensado por esse lado né a respeito da se a agricultura parar de produzir o que que acontece né se tivesse uma greve dos agricultores então o que a gente precisa valorizar né eu vejo que a questão da valorização da sociedade que não não enxerga na agricultura como esse fornecedor né de alimento e que é tão importante então deixa eu o Gerardo falou aqui né vocês sabem essa definição gente de produtor agricultor familiar ela é muito recente vai ser o tema de 500 anos de história mas se a gente pegar essa definição agricultor familiar ela surgiu ali no começo da década de 90 antigamente eles usavam outros termos pequeno né a década de 90 que surgiu a definição de agricultor familiar porque isso é importante por causa da questão das políticas públicas uma pessoa um produtor pra ele ter direito alguns benefícios ele precisa se enquadrar como um produtor rural um agricultor familiar e aí existe uma lei que determina quem de fato é um agricultor familiar não vou não vou passar isso agora mas sabe assim tem uma lei específica sobre isso e nós vamos estudar primeiro passo essa ou aquele agricultor ele está dentro da definição de agricultor familiar é muito importante isso e outra coisa que eu marquei aqui que o Gerardo falou sobre a questão de infelizmente nós temos aí muitos produtores rurais que são de fato analfabetos obviamente não por culpa deles mas por culpa de toda uma estrutura social deficitária no Brasil mas eu imagino lei lei é um negócio difícil de entender lei é um negócio complexo é chato é palavras bonitas palavras emboscadas palavras um dicionário muito complexo aí você imagina um produtor rural que não teve a oportunidade de estudar que ele infelizmente ele é analfabeto imagina para ele interpretar essa lei para ele entender o que está lá no artigo tal da lei tal aí você começa a enxergar a importância de nós formarmos técnicos formarmos profissionais capacitados nesse setor nesse segmento alguém gente que gostaria de fazer alguma pergunta eu queria ver contigo Gerail você comentou uma uma questão de dessa dificuldade dos agricultores que estão tendo com acesso a tecnologia e também para na parte de comercialização pelas redes sociais tudo eu queria ver contigo se através da FETRAF se vocês fizeram ou se tem alguma ação ou algum planejamento nesse sentido de de orientar ou alguma experiência de algum grupo uma experiência positiva que você pudesse comentar com os alunos é que entre o grupo conseguiu superar e conseguiu comercializar através das redes sociais ou por whatsapp ou no facebook se o pessoal conseguiu fazer esse tipo de ação pois bem assim temos dois grupos que a gente acompanha que está conseguindo superar esse desafio mas com uma assessoria com orientação com alguém disponível para estar indo e ajudando os próprios agricultores a acessar a organizar a forma de entregar os produtos então a gente está tendo isso via uma cooperativa em Cariapônia então a gente está trabalhando isso canalizando os agricultores familiares via cooperativa onde tem uma pessoa que está ajudando orientando isso e os próprios agricultores estão acessando o sistema baixando os aplicativos e conseguindo canalizar fazendo um grupo para poder fazer a comercialização dos produtos no primeiro momento foi muito difícil as pessoas queriam desistir mas a gente acabou dialogando muito insistindo dizendo para eles que essa situação não tem previsão de acabar infelizmente depois que passar a pandemia a gente entende que a tecnologia ela precisa ser melhor explorada de forma mais coerente trabalhar ela que as pessoas se interagem porque é uma ferramenta que temos que ele precisa usar essa ferramenta então assim através dessas conversas dessas orientações temos dois grupos já trabalhando essa comercialização online via WhatsApp conseguindo comercializar seus produtos ainda com algumas dificuldades uns mais avançados outros menos mas já estão conseguindo fazer isso e a pretensão nossa da Federação da Agricultura Familiar da FEDRAF é da gente ir ampliando aos poucos trabalhando a conscientização pegando um filho de um agricultor familiar que tem mais facilidade para ele ajudar para ele orientar e ajudando ali fazer com que os agricultores possam interagir através das redes sociais através do WhatsApp através do Facebook e conseguir colocar expor-se o produto e comercializar a gente sabe que tudo no começo é difícil mas vai prevalecer a insistência a persistência que a gente vai conseguir superar esse desafio essa dificuldade que tem para conseguir trabalhar essa questão mais com mais facilidade no futuro então a gente entende que a pandemia veio implantou um sistema a gente nos forçou na verdade a usar uma tecnologia e a gente sabe que essa tecnologia ela não vai deixar de existir então muitas coisas que a gente fazia antes deslocava de um local para o outro para encontrar para conversar para fazer um negócio ou uma coisa que provavelmente ela vai ser usada através desse sistema das redes sociais então a gente sabe disso a gente está trabalhando esse processo mas é muito difícil a gente mesmo tem muita dificuldade porque além de a gente ser dirigente a gente é um agricultor familiar que tem os desafios tem que estar lá produzindo ao mesmo tempo tem que estar coordenando e ao mesmo tempo tem que estar orientando auxiliando então acaba tendo esse desafio essa dificuldade mas aos poucos a gente vai conseguir sim com certeza e com as ajudas também eu acho que essa turma que está prestes a formar para poder prestar um serviço com certeza vai estar assessorando vai estar auxiliando muitos agricultores nesse sentido para garantir a comercialização com mais facilidade não tenho dúvida disso o Edson comentou aqui sobre a questão da resistência verdade a gente trabalha no meio rural a gente sabe da resistência de alguns produtos agricultores às mudanças mas eu acredito Edson que pela minha experiência de campo também que essa resistência mudança ela está muito envolvida com a questão de nunca a pessoa nunca ter sido orientada adequadamente então assim receber uma orientação de alguém que não soube dialogar com ele mais complicou do que explicou então a gente tem isso aí o Geraldo falou sobre a questão da terra o que é a terra e a professora desculpa a professora Priscila até comentou aqui eita estou gaguejando aqui hoje desculpa a tutora Priscila até comentou aqui sobre a questão de estar sucateado a imateria que é o nosso principal órgão de assistência técnica então o que acontece às vezes a gente não tem pessoal para trabalhar isso eu estou preparando uma apostila aqui sobre extensão rural que é aquela questão de como você chegar no produtor como trabalhar com ele então se você chega de uma maneira assim querendo impor alguma coisa ele realmente o produtor ficará reticente então eu acredito que tem muito a ver com isso com a maneira como nós levamos a informação até o agregator então a gente tem que criar um diálogo mais humanizado às vezes então era mais ou menos sobre isso e a doutora Priscila falou que é o nosso sucateamento das nossas instituições de assistência técnica rural para quem não sabe eu até coloquei ali o ATER que o Geraldo falou o ATER é a extensão assistência técnica rural e aí mais uma vez toda vez eu falo para vocês que isso é função de vocês futuramente aí é vocês que vão trabalhar com esse pessoal e já criem essa cultura de de diálogo de conversa com o produtor Gerailton você comentou a respeito do PNAE e do PAA nesse momento igual o PNAE continua liberação de recurso mas a gente sabe que nem todo município conseguiu implementar e está realmente distribuindo o alimento para as famílias dos estudantes nesse período que as aulas estão suspensas as aulas presenciais eu queria ver contigo entre nos municípios onde a FETRAF está presente se tem acompanhado e se algum município conseguiu realmente executar porque foi modificada a lei e tudo para que os alimentos pudessem ser repassados as famílias dos estudantes e se isso está acontecendo com os alimentos da agricultura familiar se foram compros se estão sendo repassados como que está essa situação então essa questão está sendo o enfrentamento em muitos municípios muitos municípios estão trabalhando o correto estão fazendo o processo mas tem município que está dificultando o procedimento pegar aqui por exemplo de três municípios que estão próximos um do outro esses três municípios não tem feito aquisição dos produtos da agricultura familiar eles têm trabalhado muito na questão do mercado local e comprando aí nós temos feito um enfrentamento nesse sentido de que forma o prefeito comprando o alimento do mercado e encaminhando para as famílias nos assentamentos na agricultura familiar nos grupos onde tem aluno então assim a gente fez uma discussão levamos os pais para fazer esse debate lá com a secretária de educação com o próprio prefeito no sentido de mostrar para ele que as famílias ela precisa desse recurso precisa mas porém ela tem produto para ser comercializado então em vez de comprar no mercado compra do próprio agricultor que tem um produto para vender e deixa com ele então a forma de valorizar a agricultura familiar em alguns municípios a gente conseguiu avançar comprou uma parte não chegou 30% mas comprou um pouco mas tem alguns municípios que ainda está travado não conseguimos avançar não conseguimos fazer com que eles comprassem o que é leite pelo menos se não compra 30% eu comprasse 20% alguma coisa nesse sentido mas não conseguimos mas ainda não desistimos estamos ainda através dos pais dos alunos fazendo essas conversas articulando já falamos novamente com alguns vereadores para poder ajudar nesse sentido e a gente insiste para que eles comprem no mínimo os 30% da agricultura familiar porque é uma forma de agregar no momento que o agricultor está deixando de vender o seu produto na feira está deixando de fazer a sua comercialização normal que ele fazia então esse recurso vai ajudar muito em outros setores que a família precisa de um recurso para fazer para manter ali a família então tem esse desafio que ainda não foi superado em muitos municípios ainda viu José? Ok Outra coisa que assim para mais não só uma política pública às vezes a gente falou mais de política pública estadual ou federal mas municipal assim alguma ação entre os municípios que você que a FETRAF tem sindicato está instalado o sindicato é que tem alguma ação do município não só na pandemia mas durante os tempos normais antigos alguma ação de estímulo de incentivo à agricultura familiar por exemplo na parte de assistência técnica talvez a secretaria de agricultura que tem algum técnico que estimulou a própria compra as compras institucionais que os municípios podem estar implementando às vezes no apoio igual você comentou vai comercializar fora às vezes precisa de um ponto para poder armazenar produto então nesse sentido qualquer atividade se você tem algum exemplo de prefeitura municipal que realizou alguma ação para estimular a agricultura familiar na produção na comercialização então temos temos um exemplo muito positivo né e aí eu faço questão de referendar aqui trazer o nome do município que é o município de Dauverlândia né fica ali do oeste centro-oeste goiano ali próximo de Cariapone em Corá então ali a prefeitura conseguiu comprar 90% do produto da merenda escolar comprou da agricultura familiar não só agora né mas a prefeitura tem dado um exemplo positivo no sentido de valorizar a agricultura familiar daquele município fazendo aquisição de praticamente quase 100% de todo produto que vai para a merenda escolar são adquiridos da agricultura familiar então acho que é um exemplo muito positivo que a gente tem e estamos usando esse exemplo positivo para discutir inclusive com os outros municípios aonde o pessoal não está querendo comprar nem os 30% estamos vendo por que que não compra né e lá em Doverlândia tem uma experiência fantástica porque todos os agricultores familiares que comercializam com o PNAE eles fazem questão de ir lá no mercado onde ele faz a compra e falar para o dono mercado eu estou comprando aqui tanto porque eu vendi o meu acabei de receber o meu o dinheiro do que eu vendi o meu produto para a merenda escolar da prefeitura então assim isso está sendo interessante no sentido do próprio agricultor também propagar isso para o comércio para o próprio comércio entender que aquele produto que a prefeitura está comprando o agricultor familiar ele é o capital que gira local o capital que vai fazer a circulação ali que muitas vezes as empresas que estão ali comercializando para a merenda escolar os grandes mercados eles não compram eles não gastam o dinheiro deles eles têm de montar o estoque então vai nas grandes empresas fora vem Goiânia vai em outros locais fora ou até fora do estado para fazer uma compra mais barata para eles poderem comercializar então o dinheiro não circula no município então acho que essa experiência de Belverdano está sendo muito positiva no sentido de mostrar de que a agricultura familiar ela produz e ela ajuda na circulação da moeda local ali para poder garantir a economia então acho que esse é um exemplo positivo um exemplo negativo que eu trago aqui e aí é muito próximo a cidade é a cidade de Caiapone a minha cidade por incrível que pareça então assim tem um grande desafio o poder público não quer comprar nós estamos fazendo um enfrentamento uma briga agora que conseguimos fazer uma negociação agora mais direto da prefeitura com os agricultores que também haviam uma cooperativa mas se mesmo teve uma interferência de outras pessoas de fora para ajudar nesse sentido então assim tem os pontos positivos e tem os pontos negativos próximo ali de uma cidade vizinha onde uma compra faz 100% e a outra praticamente não quer comprar nada então assim a gente tem agora de reorganizar os grupos para poder fazer esse enfrentamento e mostrar que é necessário que é importante como exemplo em Nova Irlande onde os agricultores começam também a se propagar se o próprio agricultor começar a dizer isso eu tenho certeza que as coisas vão mudar um pouco na realidade uma coisa que um exemplo que eu trago de conhecer fazer visita participar de algum evento no interior e a gente vai conversando com as pessoas de vários locais então foi em séries que eles têm um exemplo muito interessante lá do poder público que fez algumas ações que estimulou a produção e muitas vezes não é nem com o recurso do município mas vocês vão ver durante o curso de vocês projetos que tem recurso federal estadual mas que para implementar ele precisa que o governo municipal solicite elabore um projeto então precisa dessa boa vontade em querer fazer ações para esse setor rural então em séries foram vários projetos que foram feitos e elaborados implementados que fortaleceu a agricultura familiar e lá o PNAE o PAA tem o apoio do governo municipal para fazer a entrega eles estavam disponibilizando um veículo da prefeitura com motorista um entregador junto e uma pessoa da cooperativa realmente só para acompanhar o processo de entrega mas o governo municipal estava apoiando então dependendo de onde o produtor está se for para ele sair da propriedade dele para ir em uma escola na cidade para fazer uma entrega vai ficar inviável para ele então quando o governo municipal articula e colabora tem condições então a feira municipal foi cedida para ser um ponto ser um entreposto então a partir dali eles vão organizar as entregas e sair dentro de um veículo da prefeitura para poder fazer as entregas então às vezes são ações pequenas mas se fizer articulada vai beneficiar os agricultores então que a gente vai trabalhar nesse componente das políticas públicas tem as políticas que são feitas lá pelo governo federal governo estadual mas lá no município é que ela vai ser aplicada então precisa igual o Gerailto comentou tem lei que fala que é para comprar da agricultura familiar mas tem município que não compra porque quem executa é o município então a gente tem que pensar na execução não é só ter a lei mas como que ela vai executar precisa dessa articulação você falando Tiago não é só falar dessa questão de que há uma fiscalização essa lei o PNAE o PAA ainda não é uma coisa assim vamos comprar a lei do produtor familiar existe uma legislação existe toda uma burocracia que precisa ser seguida então o governo federal eu coloquei aqui o link para vocês você dá uma olhadinha bem resumido mas assim é dinheiro envolvido tem todo uma tudo deliberado certinho o organograma de ações que tem que ser seguido às vezes o município recebe um determinado valor e ele precisa aplicar esse valor ele precisa ser usado dentro desse programa então isso que fala aqui deixa eu colocar aqui um trechinho aqui o PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade nós como sociedade nós temos que ver se esse dinheiro de fato está sendo aplicado ele chega até as prefeituras e lá ela precisa respeitar esse programa então é o que acontece como a senhora Josiane falou vem lá o dinheiro mas tem que fiscalizar ali para ver se o município está fazendo tudo certinho o Tiago comentou a respeito de fiscalização esse recurso ele tem os conselhos municipais de alimentação então cada escola tem o conselho no estado tem o conselho e isso precisa ser aprovado tem ata então a gente muitas vezes fala dos políticos que tem que tem corrupção e que isso e aquilo mas assim às vezes num conselho municipal é feito coisa que não deveria ser feito e vai lá um conselheiro e assina falando que foi feito tudo certo né então quando a gente fala da sociedade que tem que fiscalizar então a gente tem que ver que todos são responsáveis né são envolvidos às vezes as pessoas não querem participar dos conselhos porque não recebe pra isso mas quando é uma conquista né a sociedade poder fiscalizar então a gente também tem que cumprir né com o nosso papel aqui quem é estudante os pais os funcionários que fazem parte né do conselho de também doar e ter a sua responsabilidade ali na hora de executar fica aí uma lição de casa não sei se minha internet caiu estamos te ouvindo pode falar agora caiu logo ele deve voltar aqui porque deve ter caído então Josiane deixa eu só fazer uma observação eu acho que é importante né o o o o o o o o o a questão da assistência técnica é a relação né da da família com o profissional muitas vezes profissional a a da orientação chega a comunidade não a recebe bem né então assim a gente também tem um exemplo nessa questão exatamente isso que traz né a questão o grande desafio é a forma né a forma do profissional chegar na propriedade da agricultura familiar então o agricultor familiar por mais que ele seja simples possível por mais que ele seja analfabeto ele tem uma uma um saber ali que vem de tradição né do pai do avô do tique que fazia isso que plantava na quadra da lua tal né que fazia aquilo então tem essa experiência e aí eu presenciei um momento eu vou respeitar a empresa vou citar o nome mas uma empresa que foi pra dentro de uma comunidade pra dar assistência técnica e chegou lá o 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 ele tava tudo errado que aquilo não era daquele tipo a família revoltou não quero que você venha mais a minha propriedade né assim se ele chega com a forma de diálogo de dizer de trazer experiência ouvir né com certeza a relação teria sido diferente tá certo então e aí acho que mostrar também a questão de doverlândia porque que doverlândia também consegue comprar quase 100% para o penai né municipal e caiapônia não consegue é exatamente assistência técnica lá em doverlândia tem o escritório da matéria e tem os técnicos que ela forra os projetos que ajuda os agricultores que visita que faz todo um trabalho ali de planejamento de escala e caiapônia não tem né então assim a gente vê também por outro lado que a assistência técnica ela é essencial para a agricultura inclusive no planejamento a gente sabe plantar colher mas do nosso jeito né não do jeito do mercado o mercado é diferente da forma que o plano que eu trabalho para a minha família sobreviver né então é esse entendimento que precisamos construir de entender que a assistência técnica ela é a chave ela é o médico vou dizer assim ela é o médico de um paciente que é a agricultura familiar né se o agricultor familiar vai bem o profissional vai bem né mas se o profissional não vai bem a agricultura familiar não vai bem então se os dois não tivermos entendimento de confiança entre eles infelizmente não vai dar certo não vai ter sucesso nenhum nem outro né e vai vai fragilizar um projeto vai fragilizar um processo né que vai estar sendo construído então queria trazer essa questão aqui só que eu lembrei se não me passava a assistência técnica pessoal ela é uma política pública ela tem uma definição primeiro a gente vai ver a definição exata do que é uma política pública o que se enquadra com uma política pública a extensão rural assistência técnica ela é enquadrada como uma política pública certo e me desculpe minha internet tá bem inconstante aqui hoje mas só queria voltar só numa questãozinha que a gente falou de fiscalização né dos programas penais e tudo isso aí pode ser uma futura lição de casa pra vocês pra vocês acompanharem ver se tem na sala de vocês os conselhos se foram formados hoje tá difícil pra gente sair de casa melhor a gente não sair ou sair o mínimo puder mas é algo aí que a gente pode trabalhar aí daqui a um tempo né colocar vocês aí na rua pra ir lá na prefeitura descobrir se tem esses conselhos pra discutir o penai é algo aí que a gente pode pensar um trabalho de campo futuro pra vocês com certeza alguém no chat teve mais alguma pergunta Tiago não não eu só tô colocando as informações aqui depois vocês venham com calma esses acessos eu coloquei aqui só a imagem da daquela espécie de cartaz né que você me passou Júlio no governo de graça sem propostas do programa de aquisição de elementos estadual esse é um assunto que nós vamos tratar na próxima live isso pode falar eu queria ver contigo Gerailto assim a respeito das ações a gente comentou do que tá em vigência né mas entre as propostas que foram feitas e que acabou que não conseguiu sendo assim pra ser implementado mas você como representante né dos agricultores quais seriam as propostas que vocês né teria como sugestão pra ser implementada e queria colaborar né nesse processo né vamos dizer de recuperação pós pandemia quais seriam as políticas públicas que poderiam ser realizadas tá certo eu acho que uma das uma das ações das políticas públicas que a gente entende que ela é ela precisa ser retomada né com a eficiência que tem assistência técnica eu não canso de bater nessa técnica agricultura familiar sem assistência técnica ela se mantém mas e tem um como se estivesse faltando alguma coisa ela tem a necessidade o agricultor tem a necessidade de ter uma orientação técnica uma assistência técnica mesmo voltada pra agricultura familiar pensando na questão da produção da comercialização da produção em escala todo um processo da cadeia produtiva todo um procedimento que precisa que tenha necessidade e aí eu quero trazer aqui só uma questão que a gente fez um debate esses dias interessante foi chegou até construir um projeto de lei 735 né chamada de lei Assis de Carvalho essa lei foi partida de nós da agricultura familiar através de um deputado na Bahia depois foi aglomerando e chegou na Câmara do Deputado e foi votada o Senado também aprovou essa lei mas infelizmente o Presidente da República vetou praticamente todos os itens que nós mais queríamos dentro da lei que era a questão de um crédito emergencial que precisamos principalmente nesse período é um crédito desburocratizado um crédito burocratizado mas já temos tem um Pronave que tem que ter um monte de burocracia que eu acho tinha de mudar um pouco esse formato do Pronave para as famílias acessar e aí infelizmente tivemos esse verbo todos os itens amortização das dívidas tem muitos agricultores que não conseguiam quitar suas dívidas para ele acessar desenvolver produzir a questão do auxílio emergencial tem muitos agricultores familiares que não conseguiu acessar então dentro da lei estava para que se a gente pudesse também acessar esses benefícios para ir mantendo dentro desse período então e a gente está agora num debate numa construção com o coletivo no sentido de mobilizar o Congresso para derrubar o veto que ainda está num processo ainda a derrubada do veto do presidente porque entendemos que ela é importante que é um processo que a gente entende que pode prevalecer após pandemia um crédito desburocratizado as famílias têm condições de acessar pouca coisa não é muita coisa mas esse pouco faz uma grande diferença na propriedade da agricultura familiar na lei estava lá 10 mil reais 10 mil reais para que a pessoa pegasse com carência de 10 anos 5 anos 5 anos de carência com 10 anos para pagar então ele conseguia planejar uma ação ali e dar um retorno muito positivo inclusive na produção de alimentos e a outra questão era a questão da água então a agricultura familiar também tem essa dificuldade com relação ao acesso à água e esse crédito poderia também beneficiar muito esses agricultores familiares para suas hortaliças para suas plantações irrigação para manter no tempo da seca a sua produção então assim eu acho que tem algumas questões que ela é importante estamos trabalhando agora durante a pandemia mas pensando após pandemia essa lei por exemplo a gente tinha a pretensão de ampliar ela não para substituir o Pronaf não é essa a intenção o Pronaf entendemos que ela é importante e precisa se manter mas um crédito a mais para que os agricultores pudessem mesmo depois de todo esse procedimento manter dentro desse um programa um calendário direcionado não sei uma forma que iria trabalhar isso depois para que uma produção pudesse ser agregada então tem muitas questões que a gente acha que precisa de avançar e aí a gente só vai conseguir avançar tudo isso se a gente tiver alguém para nos orientar nos assessorar e eu não vou cansar de dizer que a ciência técnica ela é isso ela é esse grupo ela é essas pessoas que possam nos orientar a gente está enxergando uma visão está movendo uma coisa mas opa as pessoas que estão estudando dizem opa para aí vamos olhar isso aqui e isso poderá ter essa consequência no futuro se mais fizer isso vamos mudar essa realidade pensando no futuro então eu acho que essa essa relação essa parceria que a gente tem inclusive dentro de outros órgãos de ensino na própria Universidade Federal a gente tem uma relação muito tranquila discussão com a turma que está se formando também então a gente está entendendo que a gente vai avançar muito nessa questão no sentido da gente ter os profissionais uns profissionais que conheçam a realidade porque muitas vezes os profissionais estudam e depois vai fazer um estágio uma grande empresa e lá tem um recurso tem isso e tem dificuldade depois de voltar para a agricultura familiar e aí eu falo isso porque eu conheço filhos de agricultores familiares que se formou em agronomia formou em técnico agrícola formou em né em uma área que era voltada ali para a agricultura familiar e foi trabalhar numa outra uma outra realidade né então acho que nós precisamos de entender isso e aí nós também nos reorganizar para que a gente possa independente das políticas públicas a gente ter esses profissionais contratados pela gente mesmo dos grupos né de agricultores familiares para que está acompanhando e assessorando e orientando então acho que pensar no futuro pensar pós pandemia pensar né nesse dizer assim essas estratégias que estão sendo trabalhadas agora nessas formações nesses procedimentos nesses projetos de lei que estão trabalhando para que a gente possa dar sequência a isso após pandemia não é excelente só lembrei de uma coisa aqui Jôs vou colocar sim o link da aula do vídeo que o Gabriel gentilmente gravou para nós a gente ainda vai falar sobre assistência técnica na extensão rural mas quem quiser assistir esse vídeo que eu coloquei no chat aí é uma verdadeira aula sobre extensão rural com o professor Gabriel e vale a pena vocês darem uma escutar o que ele tem para falar aí o Gerardo falou sobre o Pronaf que eu estava até esquecendo o Pronaf para quem não conhece o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que é talvez o principal programa e tem Pronaf Jovem Pronaf Mulher tem várias linhas do Pronaf que para nós trabalharmos com o pequeno produtor é excelente é uma linha que eu quero até inclusive se tudo é certo vai ser a área do meu mestrado vai ser nisso vamos ver né tomara um dia eu consigo mas a gente vai discutir sobre o Pronaf também aí o Pronaf entra naquilo que eu falei antes da gente enquadrar quem realmente é agricultor familiar quem se enquadra como agricultor familiar só atendendo a certas exigências é que pode beneficiar do Pronaf mais alguma dúvida pessoal algo que vocês gostariam de perguntar o Gerailton mais alguma coisa Tiago eu gostaria só que o Gerailton nos dê um parecer geral assim sobre a ação do governo do estado de Goiás nesse momento de pandemia assim como ele faz um resumo do que o governo de Goiás tem feito pelos agricultores familiares já desde março né que a gente pode considerar como o início da quarentena digamos assim do período mais difícil como o governo tem se comportado e se é merecedor de aplausos se é merecedor de críticas gostaria que se fizesse um geral assim sobre a atuação do governo estadual nesse momento Gerailton por favor ok Tiago acho que só trazendo aqui assim nós temos dialogado muito aqui com o governo de Goiás né quando está mais próximo e aí a gente tem conversado muito secretaria de agricultura com a equipe lá da secretaria com o próprio secretário em vários debates que fizemos surgiu um projeto né e aí a gente aplaude a iniciativa que teve o aceito né da proposta construída no sentido de um crédito para a agricultura familiar né poder acessar esse benefício em três em três fentes em três grupos né até três mil reais para as pessoas que interessar iniciar um processo um projetinho ali com a granja uma coisinha mais pequena depois até 15 mil reais para quem vem nesse meio né para avançar um pouco mais para ter uma barquinha de leite uma organização melhor é e depois até 50 mil a terceira etapa né para ampliar mais né o processo de agroindústria pequena agroindústria alguma coisa nesse sentido então a gente apostou muito nesse nesse benefício nesse programa nesse crédito né que estava a ser disponibilizado mas dentro do processo na hora de fechar tudo isso a gente foi pegado de surpresa né na verdade é o projeto foi trabalhado ficou bom mas quando foi para sancionar isso tudo apareceu as coisas que a gente mais discutiu que é a questão do aval né um aval um aval é um avalista ou uma garantia real de pagamento né alguma coisa nesse sentido para agricultor acessar 3 mil reais ele tem que ter uma garantia real de pagamento senão ele não vai acessar o benefício tá certo então sim a gente apostou muito nesse crédito nessa iniciativa né nessa proposta que foi trabalhado coletivamente mas na hora que a gente foi para operacionalizar na hora de acessar a gente chegou nesses obstáculos que dificultou e aí eu não tenho conhecimento até agora de nenhum agricultor familiar que acessou o benefício né que acessou esse crédito para poder ele desenvolver as ações na qual estava planejado né então acho que isso a gente precisava nós vamos voltar a discutir com o governo estamos pedindo agenda mas está difícil porque já está sancionado já está não sei o que mas a gente não pode existir de melhorar essa forma tirar essa burocratização porque criar os programas criar o projeto de lei criar as questões para depois ficar apenas no papel acho que já tem muita coisa no Brasil tem muita coisa em Goiás né já tem coisas muito bonitas o que precisa é de fato essas questões chegar ao agricultor familiar para o agricultor ter acesso a esses benefícios não tem muito sentido né e por outro lado aplauso né o governador a questão do PA estadual essa é uma briga nossa a Josiane vem participando de vários debates dentro da Agrocentro-Oeste né fazendo várias discussões no sentido de garantir que o estado tivesse um PA estadual né e agora surge o PA estadual e aí dentro também do PA estadual lamento vários municípios não tá sendo contemplado não é o estado todo né se não me engano são 70 e poucos municípios que vai ser contemplado inicialmente agora nesse momento e que eu espero que não seja apenas no momento da pandemia né que o PA estadual seja um programa do estado que possa né ir apoiando aos poucos envolvendo todo o estado para que a agricultura familiar possa garantir a sua comercialização então acho que o estado eu vejo isso né e o grande desafio é a assistência técnica eu acho que o estado deveria investir mais na IMATER ou a IMATER se renovar se agregar fazer concurso público né ter condição de ter uma assistência até contratar o pessoal que estão formando agora que tem aí cabeças novas tá aberto né para a construção então acho que esse pessoal precisa agregar assistência técnica precisa agregar a IMATER né para poder de fato não apenas ter os escritórios em muitos municípios mas ter o escritório e ter a equipe para dar assistência para orientar para ajudar o agricultor a se planejar a se produzir a melhorar ali melhorar a família e melhorar também o município que o agricultor familiar quando se produz comercializa o município que ganha porque a comercialização gera o capital como já falei anteriormente então acho que bem rapidamente um pouco isso Tiago ótimo muito obrigado eu gosto muito que o Gerailton bate muito nessa tecla da extensão rural na assistência rural porque uma pessoa que trabalha com assistência técnica rural ele não é necessariamente só agrônomos ele não é só técnicos agrícolas veterinários ou tecnistas a gente tem uma equipe multidisciplinar em extensão rural a gente tem às vezes professores licenciados até mesmo antropólogos que tratam que cuidam da questão cultural do fortalecimento da cultura de comunidades a gente tem tudo isso eu tenho assim porque o produtor ele não espera só orientação técnica de cultivo orientação técnica de produção animal o produtor ele precisa muito mais do que isso ele precisa de orientação quanto às leis quanto às leis de crédito que ele tem benefício que ele tem direito então se pense numa assistência técnica numa instituição rural como uma equipe multidisciplinar que é onde a gente consegue inserir os técnicos em agronegócio técnico em agropecuária técnico se o Bonaldo está aqui deixa eu ver o próprio técnico em meio ambiente porque afinal de contas o produtor também tem que respeitar certas questões de meio ambiente então é um cenário onde a gente consegue inserir profissionais dos mais diferentes formações e o produtor ele precisa de todo apoio nesse momento então gosto muito também de bater nessa técnica de assistência técnica e pensando em vocês também pensando em vocês aí para já encaminhar vocês aí espero que o governo nos ouça invista mais nessa área e novas bases da Imater por exemplo que vocês possam fazer concurso que vocês possam trabalhar que a gente confia nos nossos alunos a gente sabe que nós vamos formar alunos competentes e aí futuramente vocês serão que vão tomar essa frente aí também nesse sentido eu realizei com um grupo de agricultores a gente fez uma visita em Santa Catarina e lá a gente teve o acompanhamento da EPAGRE a visita técnica era para grupos de agricultores né agricultores familiares aí associações eram grupos de associações de cooperativas e também a gente visitou agricultor individual e todos eles tinham o apoio da EPAGRE então nesse sentido da equipe multidisciplinar então tinha o apoio desde orientação de saúde para as mulheres para homem a criança tipo tem toda essa orientação não só produtiva mas a questão também de saúde de realização de atividades culturais e quando era essa parte produtiva via EPAGRE os produtores acessavam desde a capacitação né de como realizar o plantio colheita beneficiamento e quando conseguia organizar a produção a chegar a agroindústria né que precisaria de um beneficiamento eles também tinham assessoria via EPAGRE de todo o processo de elaboração né de projeto vocês tem um componente a seguir a respeito das agroindústrias da legislação e vocês vão observar que para construir uma agroindústria é as etapas anteriores é muito grande e é oneroso né você precisa elaborar um projeto você vai precisar solicitar licença nessa para solicitar essa licença é outro projeto né então é às vezes o produtor individual ele não consegue tem a parte do conhecimento né dele saber a quem procurar para onde que vai tem essa parte ainda tem a parte financeira mesmo né então lá o a gente visitou uma senhora mesmo que ela tinha uma agroindústria de beneficiamento tanto de frutas e de legumes né eles faziam compotas fazia doce é e também as conservas né lá eles tem muita conserva de legumes então lá começou com a capacitação ela começou fazendo os cursos que aqui é muito feito também pelo SENAR né a EMATER também tem os cursos de capacitação né então ela começou a fazer curso de fazer doce de conserva e através né dos cursos ela começou a beneficiar e vendia né e a partir da clientela que foi aumentando precisou algo de uma agroindústria porque antes ela fazia isso na cozinha de casa então a EPAGRE assessorou ela até no ponto de fazer agroindústria de assessorar depois para registrar o produto é definição de marca de embalagem então é uma assessoria foi né conforme o tempo foi passando ela foi precisando da ajuda de outros profissionais e a EPAGRE deu todo o apoio né então quando a gente fala de assistência técnica ela é algo bem mais amplo não é só o técnico que vai ali orientar a produção mas produziu eu vou vender e agora às vezes não é aquele mesmo técnico que orientou na produção é o mesmo que vai orientar para comercialização então precisa de um outro profissional com outro conhecimento e por isso que ela precisa ser de uma equipe multidisciplinar tá então quando a gente falar de um grupo de trabalho a gente pensar em todas as etapas né tem o processo produtivo de beneficiamento de comercialização de acesso às políticas públicas igual o Gerailto comentou que às vezes o produtor tem o produto mas ele não consegue elaborar um projeto para apresentar na prefeitura organizar toda a documentação e ele vai precisar dessa orientação do técnico hoje queria falar que hoje essa live está me fazendo feliz porque digamos assim porque muitos alunos no começo do curso me questionavam né ah mas o que um técnico em agronegócio faz qual é a função do técnico em agronegócio hoje vocês estão vendo é tanto de possibilidade que vocês tem aí como futuros técnicos no agronegócio tanto do leque de opções que abre aí pra vocês então assim pra mim está sendo uma satisfação falar sobre isso a gente está ouvindo uma pessoa Gerailto lá da ponta né representando o produtor nos falando do que ele precisa qual é a necessidade deles isso mostra como a gente está assim no caminho certo né vamos firmes aí pessoal então acho que a gente encerra alguém tem mais alguma pergunta aqui aí nós já eu só esclarecendo não sei se pra quem chegou depois pessoal nós tínhamos dois convidados né o Alair só que infelizmente eu acho que ele teve alguma dificuldade ele não pôde participar né hoje mas aí não sei se a gente pode ver outro dia outro momento também pra ele falar aí a gente pode pensar num outro momento mas só pra deixar esclarecer no convite né que eu coloquei nos grupos tinha uns dois convidados com certeza ele teve algum teve algum motivo acho que foi o mesmo problema do Gerailto ainda bem Gerailto que você parou no meio da estrada né porque ele acabou de mandar uma mensagem agora ele falando que tá na estrada por isso que eu tava tentando antes e não tava dando nada certo né mas acontece quem trabalha no campo é assim mesmo a gente sabe quem vai pra campo muitas vezes muitas vezes os imprevistos acontecem planês acontecem e aí acabam chegando então acontece acontece mesmo mas assim só só do Gerailto ele já nos nos deu a voz do produtor ele já foi importante para nós então gente nós encerramos nessa nossa primeira conversa agradeço a participação de todos a disponibilidade do Gerailto em estar aqui com a gente e compartilhar o conhecimento dele a experiência e a gente se vê na próxima eu deixei o link o Tiago enviou várias vezes quem ainda não preencheu a lista isso é mais para a gente ter uma ideia das turmas que estão participando como diz quando a gente voltar as aulas os alunos que participaram de todas vão ganhar um presente né vão me marcando quem que está em todas então é boa a gente é do pessoal que a gente já reconhece que é fiel em nossos lives é importante então Gerailto muito obrigada pela disponibilidade e contribuiu muito tá com a formação conhecimento dos alunos eu que agradeço Josiane Thiago pelo espaço pela oportunidade de estar dialogando né eu acho que é importante essa relação bom se fosse presencial era melhor ainda mas já que a gente não pode nesse momento estar presencial a gente faz esses momentos através da tecnologia acho que o importante é o diálogo trazer essa experiência eu vi e a gente está à disposição o que a gente puder contribuir o que a gente puder somar nesse processo da formação dessa turma de outras turmas a gente troca à disposição tá mais uma vez obrigado e precisando da gente só entrar em contato a gente se citar aí pra somar eu antes de agradecer ao Gerailto só falar acho que eu vi o Eduardo chegou um pouco depois o Marcos não sei até que ponto que vocês chegaram desculpa mas gravado depois será disponibilizado como sempre a gravação a gente coloca no nosso canal lá na rede Tego e vocês podem rever ou ver a parte que vocês perderam que vale a pena acompanhar Gerailto novamente muito obrigado pela disponibilidade como eu disse é de suma importância a gente ouvir as pessoas que estão lá na ponta as experiências obrigado aos alunos pela participação então é isso agradeço professora Josiane mais uma vez pela parceria a tutora Priscila já foi mas acho que o Diogo o tutor Diogo também estava aí mas acho que ele também já desconectou mas é isso pessoal para mim a gente finaliza boa noite podemos finalizar Josiane? sim então boa noite a todos obrigado pela participação e até a próxima como sempre cada um fecha a sua janelinha e a gente se despede boa noite